É, contorno de Vitória, 29 de janeiro de 2024, ó Reparei numa filazinha ali, nem gravei, comecei a gravar agora Só por causa desse tempo, olha como tá escuro lá embaixo Vai cair água com gosto, hein 29 de janeiro de 2024, tá 17h12 Olha como tá escuro o tempo ali Tem uma filazinha, um caminhão deu problema ali na pista, uma cação E um veículo pequeno, mas não foi acidente não, graças a Deus Foi só uma pane mecânica, aí o guincho chegou lá pra puxar Mas tá uma fila aí pra trás Eu nem gravei, que eu não gosto de gravar em fila, fica demorando demais A gente fica atrás de carro, não dá pras pessoas verem nada Dá pra gravar assim, pras pessoas verem tudo, ponteões lotadas Pessoal saindo do serviço, olha Aí é bacana, hein Tem empresa que investe É bom demais Dá emprego essa galera Ó, tem muita gente nova E aí, mas tá escurecendo 17h13min Olha Que nuvem escura pra chover Tô indo ali pro Seasa de Vitória De Cariacica Eu ia deixar esse carro lá E ia pra casa, mas acho que nem vou Porque se não, depois pra voltar amanhã Pode ser luta O negócio vai cair água com força Tá escurecendo no jeito, hein Aqui o contorno aqui é todo duplicado Aqui o pessoal andando na esquerda trabalhando o carro passar De vez em quando também dá acidente aqui que desmatela com tudo O povo anda de qualquer maneira, né Mas tá escurecendo, ó Asas de chuva lá já Vigilizar um café antes de chegar E Não parei Cheguei ali, garrei na fila Agora Vou ficar sem tomar café Só lá no treino Mas no treino tem café bom Deixado Apesar de eu não gostar de jantar Agora sim Mas Vou ter que ficar na Seasa Na Seasa da minha casa Dá 20km Mas só que depende Chamar, pegou de aplicativo e tal E essa chuva aiada Fica com medo de Cair dentro das águas E eu acho que vou ficar por ali hoje Eita O negócio travou de novo, ó Ou não Não, o retorno Não, o retorno Não sei que tinha parado a fila novamente Não é não O retorno aí O retorno feio Aliás, é até um perigo esse retorno Tem que cruzar por pista A marca não pega nem uma retenção daqui pra lá Que tem as obras do viaduto que estão fazendo ali em cima Lá em cima também Que joga pra marginalzinho Costuma dar uma segurada lá também Essa hora Mas não vai segurar porque tá travado o carro E tá saindo carro aos poucos, né? Aí não vai dar muito excesso de carro lá não Mas tá pra lá, pro lado da serra lá de Santa Maria Que lá já tá chovendo Tá chovendo com pressão Mas muita chuva mesmo O negócio tá bonito de chuva Bonito Quando chove pra mim Eu acho bonito Só que aí parece uma chuva pesada É a dureza Eu dormi quase perto do quintal de casa Não em casa, mas Amanhã depois que eu resolver eu vou Vamos lá 29 de janeiro de 2024 Peixe de maré Pedra, discreto Aonde veio essa pedra rolando ali no apostamento? Pegar no pneu já é Deus me dê 29 de janeiro de 2024 17h17 17h17 Esse é o contorno de Vitória Aqui Aqui na Calhacica Exatamente Pra o Céas O negócio tá escurecendo pra chuva aí Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Amém. 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 É, já tá. Excesso de veículos ali ó. A marginalzinha qual eu citei aí ó. Tá travadinho. Devagarzinho, devagarzinho. Vem parar. O que a gente faz ó. O cara vem de parar e deixar o forro cruzar a pista. O vidrão vai e fecha o cruzamento. Ah, parou. Parar, ué. Parar lá na frente. Não é. Olha só. Passar essa galera aí. Parar ali. Não adianta nada eu sair daqui pra parar ali. Deixa eles passarem. Sim. Simples ó. Se eu sair aqui eu tenho que parar lá. Para aqui. Tá vendo? Tá vendo? Agora aproveita. Aproveita que aqui no Espírito Santo você não vê isso não gente. Pronto aí. Tá vendo? Aqui no Espírito Santo é raridade o que acontece. O pessoal do lado aí parou também. Não é só eu não. Não sou exclusivo não. Isso é raridade. A pessoa prefere sair e ficar parado ali na frente do que parar aí ó. O povo. Dá uma prioridade ao povo pra entrar aqui ó. O negócio deles é chegar e ficar lá não. É igual um sinal. Se tem um semáforo fechado daqui a 50 metros. Aí o cara vai entrar aqui. Segura e deixa o cara entrar. Eu vou ter que parar lá. Mas é pouca pessoa. Pouca gente pensa assim. Isso é raro. Mas o pessoal do lado aí. O cara do lado. Eu nem coloquei a mão aqui fora nem nada. O cara só viu eu com o alerta ligado. Parou também. Teve o mesmo pensamento né. Porque senão trava aqui. Trava ali. E trava aqui do lado de lá ó. Que o pessoal tem que fazer o retorno ali. Porque esse retorno aí também isso é provisório. Por causa das obras aqui. Isso aí vai acabar. E até é muito perigoso esse retorno. Esse retorno aí só não. Não aconteceu tragédia por causa daquele radar. Por ver que pareça. Que radar ali. Tá ajudando muito. Ajudando e muito. Colocaram um quebra-mola aqui. Não tinha esse quebra-mola aqui não. Semana passada que se viajar não tinha. Não passei aqui. Semana retrasada. É até uns 20 dias que eu passei aqui. Não tinha não. Tá mexendo nas obras aqui. Do viaduto que vão fazer. E depois que fazer esse viaduto. Que ele retorna ali. E acaba com ele. Que ele retornei a provisória. No caso ali vai ser. O retorno vai ser feito debaixo do viaduto. Ah. Modificou aqui mesmo. Pelo menos tá fazendo né. Pelo menos tá fazendo. Pelo menos tá fazendo. Isso aqui também tá enrolado. Já tem a tempo. A pista passava aí do lado esquerdo aí ó. Vai jogar ela pra cá pra eles trabalharem aí. Muito bem. Esse viadutozinho tá aí. O castalhado já tem a tempo. Que eles tão portando tá. Mexendo aí. Agora a gente. Vamos dar uma acelerada. Aqui já é Cariacicla viu. Cariacicla. Cariacicla. Mas aqui pertence a BR-101. Ponto ali Vitória. Pertence a BR-101. Faz parte. Aí do Ceasa pra lá. Junta com a 262. É lá na Polícia Rodoviária. Chega depois da Polícia Rodoviária. A 262 sobe pelo horizonte né. Só dos Minas Gerais. Galo Mineiro. Mato Grosso e tal. Sérgio Sentido do Sul. Janeiro. São Paulo. E assim por diante. Viajou. Começou. Começou. Promete. Ah. Não vou pra casa não. Vai. E pra ter que voltar amanhã. Não vale a pena. Não vale a pena. Pode estar também. Mas lá eu pego a marginal novamente. Que eu tenho que puxar asas. E eu. Sai fora disso aqui. Só acreditar aí. Mas não estão trabalhando grande. Grande. Fazendo grandes coisas aqui. Ainda não. Sobe chuva. Abençoada. Abençoada. 17 horas, 25 minutos É, choveu o vento Deixa aí pra virem a chuva, ó Está escuro pra cá, dá pra perceber Chuva abençoada Já chovendo lá em Lula Velha Tem as minhas plantas que gostam Olha aí que negócio está, é a garrafa mesmo É, negócio que passou de chuva, hein? Estão fazendo aquele viaduto lá e outro aqui na frente Aí está esses negócios aí difícil de entender ainda Mas quando fizer, né, é tudo arrumadinho, fica bom Fazer um outro lá, esse aqui aí já Cuidado, Lula Velha, cuidado Aí literalmente o negócio travou-se Tá bem devagar Devagar devagarinho É churro, Lula É churro, Lula Eita O negócio deu bom, hein? Se asa deve ter água pra tudo calado Olha aí, a gente vai pra casa É uma carga aplicativa, aí pra chegar uma confusão Existir pra dentro dessas águas aí Depois pra voltar é outra confusão É melhor ficar ali, né? Agora é fácil É mais pra mim que não tem ninguém em casa Se tivesse alguém em casa valia a pena Se tivesse alguém em casa valia a pena Mas não tem Então eu deixaria a carreta ali voltar mais tarde amanhã Eu ia voltar cedo também, né? Mas ir lá só pra ir em casa não adianta Amanhã depois que eu resolver o gol, se Deus quiser Depois que desenrolar esse negócio, tá tudo certo Ó, ali eu tenho um semáforo ali Lá embaixo eu vou sair pra marginalzinha Se eles não tiver travado ela também Tentando curar fila, alguma coisa Tá bom, né? Porque às vezes eu costumo entrar ali não Isso aí é pra quem vai pro SEASA Coisa aí Passa por ali, né? Pra sair pros Os comércios da direita aí Que o trânsito mesmo geralmente é no meio aqui Às vezes que alguém quer adiantar alguma coisa aí Sai pra marginal aí e trava tudo Aí não vai ter jeito Tô achando estranho, acho que algum carro Alguma coisa aí no semáforo aí embaixo Tá agarrando isso aqui Tá agarrando isso aqui Tá achando estranho, esse negócio tá travado assim É fácil não, chegada de vitória, negócio Não é brincadeira, viu? Hoje vai dar o que falar isso aqui Essa chuva Essa chuva A via lateral aí Com a máquina, o peixe Desplotado também De qualquer forma eu tenho que pegar ela pra não sair do SEASA É a chuva, hein? Abençoada por Deus É, a peça marginal tá livre Na terrazinha Tá agarrando E aqui ó E aqui ó E aqui ó Posso tá lento aí no meio de você ver Tá tudo mesmo Rapaz Deixa eu ver o bom hein Deixa eu ver o bom hein É Agora a porta travada, mas só por causa do sinal mesmo No meio lá Não tem nada aí não hein Só do semáforo É É Deixa eu ver E daqui a pouco o carro baixo eu falo com mais não Olha aí Olha que água Deixa eu ver E aqui eu tenho que fazer o repolho e passar por lá de lá. E aqui eu tenho que fazer o repolho e passar por lá de 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 lá É a chuva da grande vitória. E aqui eu tenho que fazer o repolho e passar por lá de lá de lá de lá de lá. Eu vou passar por lá de lá. E aí. Não, não. Olha o rosto Vai entrar ali Deixa eu dizer o seguinte aí, meu rapalhoso hein Caramba Caramba Danoço O cara doões não quer dar propriedade não É dose, é dose Fica aí então Deixa ele passar porque Tá vendo os motores doões do Vitora? É isso aí, agora o outro lá O outro lá tem uma prioridade Esse guincho aí Que atrapalhou o negócio Olha só O cara vem correndo agora pra tirar ali Vai ter que tirar que entra muito carreto aqui Olha só Você terminou de vincar agora Vai entrar na piscina aí Galera, isso aqui é porque É o estado onde tu mora hein Desse jeito Eu tô passando tá ligado bem lá de baixo O cara do ônibus Pra não perder o papel de imbecil Veio e parou do lado ali Mas é assim mesmo Devagar vai ó Tem uns meios murecidos ali Vai tomar uns Umas pinga ó Tá eventando frio Entrada de serrado é assim mesmo Quer ver isso aqui de madrugada Até que de hoje pra manhã Não dá muito movimento não Mas de domingo pra segunda Entrada de serrado é essas bocas feias assim ó Sol de Belo Horizonte e tal Aqui lá é filé Agora essas Seasas de um bocado de lugar Do Salvador também eu acho um mapa ruim Seasas de um bocado de lugar é isso aí Nessas bocas escuras assim ó Tá jogando aí? Tá jogando aí? Aí não dá né? Aí não dá Valeu obrigado Tchau tudo de bom Dá um lugar aqui pra desocupar a área Valeu O limpador tá jogando água no rosto da moça Aí não dá né? É eu vou ter que estacionar por aqui Olha Deixa registrando aí pra tudo que é água Estacionar por aqui é bom que eu paro logo perto do banheiro do lanchonete Deixa eu ver Vou parar logo aqui pra ver Vou parar nessa vaga aqui Tá Mais perto lá Mais perto lá Vou passar muito mais esquina aqui né Tá lá Eita coisa boa Tá aqui mesmo Tá aqui mesmo Amanhã Amanhã Resolve Eita coisa boa Eita coisa boa Eita coisa boa Eita coisa boa Aqui estou né Pra organizar aqui tomar banho e comer algo Tudo de bom a todos Até o próximo vídeo Esperar passar um pouco da chuva Eu vou lá Tudo de bom